A CIDADE NO BRASIL 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 Como o Bolsonaro entrega todos os dias Então, a única coisa que o Temer conseguiu fazer, na verdade Foi ser flagrado com o negócio lá do Joesley, da JBS Não, e mesmo assim, não foi uma atitude dele Foi uma investigação que demonstrou aquilo O Temer tem um caso de entregar para a comunicação assunto para brincadeira Qual foi? As mesóclases, ênclases e próclases Só isso Fora isso, não tem mais nada para a galera da internet brincar a respeito do Temer Porque se não fosse Olha, o que seria do YouTube Ele seria só mais um O que seria do YouTube na era Temer? Já pensou, cara? E mesmo na era Haddad, hein, Léo? Vamos pensar Imagina o Haddad tranquilão, presidente da república Olha, hoje, se o Haddad fosse presidente da república Só a Jovem Pan estaria ganhando dinheiro Porque estaria xingando Estaria engajando Porque a Jovem Pan seria, obviamente, a oposição ao Haddad E ia criar tudo enquanto é palhaçada contra o Haddad Porque ali não tem nenhum tipo de escrúpulos Mas, assim, nem vamos falar dessa forma Vamos pensar Se a gente tivesse a continuidade do governo Temer Se fosse o Mourão Vamos pensar O que a gente teria para falar contra o Mourão? Porque o Mourão não deu cloroquina para a Ema O Mourão não faz essas loucuras, né? A gente vai ficar repetindo o que o Mourão falou Que é pessoa que não é criada com os pais Não tem uma boa referência Que foi a bobeira, a bobagem que ele falou A gente vai ficar só nisso? O Bolsonaro não O Bolsonaro é uma mãe para o comunicador Tanto de direita como de esquerda Todos os dias o cara faz um show Então, o Bolsonaro possibilita, Léo Uma coisa que antes era muito cara Antes, para você ter entretenimento Numa emissora de televisão Você tinha que participar de esquemas Que envolviam até corrupção Esquemas de leilão de jogos de futebol Esquemas de leilão de eventos esportivos Hoje não Hoje nós temos um presidente da república Que produz entretenimento gratuito E sem direito autoral Para toda a comunicação Tanto de direita quanto de esquerda Será que realmente a comunicação Que é a queda desse cara? É para pensar É para pensar, Léo É para pensar O que é isso?